Música Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo, nosso convidado hoje, o arquiteto Eduardo De Vries. Eduardo, no bloco anterior, a gente falou que a gente está falando sobre amparo, porque você adotou amparo. E foi adotado por lá também. E foi adotado também, toda a sua família. E a gente até falou uma coisa que talvez não ficou claro, Juca, porque a gente conhece a história, mas para quem está ouvindo a primeira vez, por que que amparo chamou refúgio? Foi obrigado a trocar o nome de amparo. Porque teve um cidadão chamado Jerônimo de Castro e Souza, que dizem que foi um delator de Tiradentes, e com isso ganhou terras, cargos, na prefeitura até de Cantagalo, mas acabou adquirindo terras em Friburgo, e por conta de ter colaborado com o governo naquela época, recebeu benefícios e veio para a nossa região. E falou que ele veio para cá porque ele era amigo de Tiradentes, estava sendo perseguido, e as terras onde ele morava eram o amparo dele. Mas depois descobriu-se que, na verdade, ele foi um delator de Tiradentes, e não um companheiro dele, na Inconfidência Mineira. Então, falaram assim, ah, então isso aqui não é o amparo dele, isso aqui é o refúgio dele, porque ele estava fugindo da fúria dos brasileiros, que aí os brasileiros já tinham Tiradentes como um grande herói, e aí obrigaram o amparo a trocar o nome de amparo para refúgio. Mas depois você falou que foi o... quem foi? Você citou que... José Eugênio Milha. Foi Eugênio Milha. E ele fez uma reunião no dia 30 de novembro de 1938. 30 de novembro de 1938. Ele fez uma reunião e estava presente nessa reunião um senhor chamado Eugênio Gripe. Esse Eugênio Gripe era um senhor de 78 anos, ele nasceu em 1860. Praticamente do outro século, 1860. E lá, eles foram fazer essa reunião lá no amparo, na escola do Estado lá no amparo, para poder resolver esse problema do nome, certo? Aí resolveu, todo mundo achando que deveria ser amparo e não refúgio. Aí o que acontece? A pressão era tanto que 15 dias depois, 15 de dezembro de 1838, é a data em que o amparo passou a chamar refúgio. 1938. O interessante é que ele fez a reunião para resolver o negócio lá no amparo e já sai publicada uma lei estadual, 15 dias depois, certo? Colocando a cidade... Você vê, é interessante, né? A pressão como era política, né? E era resolvido rápido, né? Porque fizeram a reunião lá, mas na mesma hora resolveram fazer a lei para voltar a ser refúgio, para continuar sendo refúgio, né? E o Eugênio Gripe, tem mais um detalhezinho, ele foi o responsável pela abertura da ligação de amparo pelas Browns. Tanto que leva o nome dele. E a, pela chácara do paraíso, foi mais o doutor, o coronel Heber Alves da Costa, que hoje leva o nome dele. Ali também chamava estrada zigue-zague, não é? Isso, antiga. Entre amparo e as Browns. E a gente está falando aqui de amparo, né, Eduardo? Você quando foi morar lá na década de 60, você era muito... Você era criança ainda, mas amparo até a década de 50, 60, foi o mais importante distrito agrícola de Nova Friburgo. Sim. O que hoje é o terceiro distrito de Campo do Coelho, foi amparo nessa ocasião. Uma ocasião. E segundo o livro do Heber da Costa, ele faz uma análise que eu concordo plenamente com ele. Houve a evasão do campo, né? Sim. O que que acontece? Um dos problemas era esse, né? Por exemplo, o horário do ônibus. Como você ia estudar? Como você ia trabalhar? Como você ia servir o tiro de guerra, por exemplo? Não tinha como, porque eram dois horários de ônibus. Então, houve esse êxodo para a cidade, trabalhar nas fábricas, enfim. É isso que eu ia comentar com você, porque veja bem, dois fatores concorreram para a evasão do campo, né? Um deles é a questão das fábricas, que as pessoas queriam trabalhar nas indústrias. E era um emprego mais atrativo do que a lavoura. Exatamente. E aí tem esse problema da condução, então se deslocaram para o núcleo, o primeiro distrito, o núcleo urbano. Outra coisa também, que é o que acontece, foram produtores rurais bem-sucedidos. E o que que você faz? Você quer dar uma educação melhor ao seu filho, né? Você não quer que ele trabalhe na lavoura, que trabalhar na lavoura também não é mole, não é fácil, não. Nessas imagens de trator que a gente vê por aí, fazendeiro, isso daí é coisa de grandes latifúndios. Porque para o pequeno produtor rural sempre foi muito dura a vida na lavoura. A Maria Clara Gripe foi para Niterói, Vital Brasil, veterinária. Pois é, aí foram formando os filhos em profissionais liberais. Isso, o próprio Coronel Weber, todos, eles saíam, né? É, você quer... Em melhores condições. Interessante, né? Aí se fazia, né, o campo. E não tinha a lei da agricultura familiar também, né? E uma coisa que é muito interessante também é que esses loteamentos da periferia, que, normalmente, Conselheiro Paulino e Olaria, os mais antigos são oriundos do interior. Olaria de Amparo... De moradores de Amparo, que migraram para Conselheiro e Olaria. Pois é, mais proximidade com o primeiro distrito por conta dos empregos nas fábricas, né? E nos anos 50 teve aquele problema de saúde, né? Em Nova Friburgo, a questão das águas, tanto que foi feito... Deirmeval, não. O prefeito... José Ogilvy. Dante Lagnestre. Dante Lagnestre, aí. É, criou lá em Murino, de Boçã, aquela adutora para o tratamento da água e tudo. Foi também, mais ou menos, nessa época. O Jair ainda estava falando sobre a importância rural de produção agrícola do Amparo nessa época. E eu me lembro que as tropas do Amparo vinham pelas Browning e vinham pela Avenida Euterpe. Então, ali onde é hoje aquele pedaço ali do Fórum de Friburgo e do Frente, ali era a parada das tropas que vinham com a mercadoria, paravam ali, que até ali não era calçado. E depois da Avenida Euterpe para a frente, passava a ser calçado. E também pelas Browning, muita gente. As tropas com aqueles carros, né? Carro de boi. É. Carro de boi. Carro de boi. Também passava carro de boi ali. É, muita coisa. Puxa de burros também. De burros também, né? É. Claro, tem um último aspecto interessante. O loteamento de Tiradentes foi minha concepção. Então, por que esse nome? Que é a Comunidade Integrada Tiradentes. Então, era Amparo City. Ali? É. Era a Comunidade Integrada Tiradentes e Amparo. Então, chamava assim... É Amparo City. Como você calcula a população do Tiradentes hoje? Hoje, 10 mil? Não, não chegamos a tanto. Mas do distrito, em geral? O distrito, sim. Quantos habitantes? É, nessa ordem de grandeza. 10 mil? Porque o Amparo é grande, né? Estuque, pega tudo, né? Mas o centro do Amparo, olha, Tiradentes, cerca de 260 residências e tal, em torno de mil pessoas, mil e duzentos, mil e quinhentas pessoas. O centro do Amparo também é de mediações, em ordem dos seis mil, assim, sem pensar muito, a grosso modo. Seria mais ou menos todos os dez mil? É, por ali, pelo centro do quarto distrito. Tá, tá, tudo bem. E o distrito inteiro, na hora de dez mil, eu estimo. A água do Tiradentes é do Amparo? É. É a água do Tiradentes, ela é captada. O rio ali é o São José do Ribeirão? Não, ali é o Córrego São José. Córrego de São José. Córrego de São José. Ribeirão de São José. Ah, tá. Córrego Ribeirão de São José. Isso, aí ele nasce e se junta com esse que vem da Ponte Branca. Ah, sim. Desce, tem aquela cachoeira da Fazenda da Cachoeira, que ele leva o nome, né? Que era da família Galiana Nasnezes. Isso. Ela foi vendida? Foi. Você sabe dizer pra quem? Eu acho que é o Jorge Aguiar, se eu não me engano. Ah, tá. Fazenda da Cachoeira do Amparo, que era do Coronel Chonchon, né? Isso, isso mesmo. Uma fazenda histórica. E dizem que foi do Jerônimo Catiçouza também. Ah, foi dele? É. Então, eles se juntam ali e formam, então, o Ribeirão de São José, que vai desaguar. Passa por São José do Ribeirão e deságua no Rio Grande. No Rio Grande. É. Então, a água é... Na parte alta do Amparo, tiveram doações e também desapropriações por parte do prefeito Alencar e Pires de Barroso, nos anos 80 ainda. Então, lá tem a placa até hoje, Amparo. Água até o ano 2000. E estamos praticamente em 2020 e continua a mesma e a população aumentando. Daí que a gente vê que tem alguns problemas de água por causa disso. Existem outras soluções. Eu não estou, assim, totalmente atualizado com os projetos da empresa de águas, mas que tem no Alto Schwenk, tem uma irmã gêmea dessa nascente e com cerca de uma pequena captação e cerca de 4 mil metros de cano, 4 quilômetros, poderia ser feita a interligação e vai dar o equilíbrio hidráulico, que hoje lá tem muita pressão, as boias explodem na casa das pessoas, o registro não aguenta, muito ar, enfim, é um problema pela altitude, então dá muita velocidade e pressão. O Alto do Schwenk é lá no final do Barroso, né? Isso. Sobe. Ali onde sobe ali, né? Isso. E você falou que tem muita pressão, eu fui justamente no Alto do Schwenk gravar um programa lá na casa da Miriam e ela tem, inclusive, um aquedutozinho, uma valeta, que é da época do, acho que final, a residência dela. Tipo do café, inclusive. É a residência dela. Era usada as banquetas, banquetas d'água. Isso, é do final do século XIX. Isso. E aí eu fui no quintal dela, esse programa vai ser exibido na Nual TV. É lindo, lindo, lindo. A gente vê justamente a descida, a queda d'água do rio, ela capta a água através de banquetas. E Juca, dá uma pena que você vê assim, a água despejando direto num tanque, não para de cair, não para de cair, a captação é uma certa. Aí ela vai e volta para o riacho, então não interfere tanto nos recursos hídricos, porque ela passa direto. É, legal. Umas são usadas, outras passam direto, então a poluição é bem menor. É, tá certo. E lá no Alto do Schwenk tem também uma plantação de morangos, ela pinga leite, tudo, não tem agrotóxico. Ah, tá certo. Eduardo, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna falando desse distrito maravilhoso, quarto distrito, né? Quarto distrito. Quarto distrito de Amparo, na Velha Nova Friburgo.